Oitavo governo nebelidera o primeiro-ministro, o Tauru Matandua, que há uma alteração da rua para a orgânica governo, onde muda a composição do membro-governo. A alteração da rua para a orgânica governo ne apresenta o chefe-governo. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Atete, com a composição executiva do diploma IDA, que era muito cargo vice-ministra para o cuidado da saúde primário, no vice-ministro para o desenvolvimento estratégico da saúde. E a alteração do IDA, o governo Hatamona, Serviço Nacional de Ambulância na Emergência Médica e o âmbito do Ministério da Saúde do Nian clarifica atribuições para o PCM, Presidência do Conselho de Ministros do Nian, em matéria para a reforma na modernização administrativa, não delimita e há-lo preciso, ou precisão, lhe o tan, ou lhe o tan, atribuições para o ministro coordenador dos assuntos econômicos, enquanto membro do governo do NB, com a juva, Excelência do Primeiro-Ministro, e coordenação, governo, e lhe a matéria econômica. e lhe incluindo o Ministério da Agricultura e o âmbito da coordenação. Antes, no Conselho-Ministro, hala uma alteração da hula com o decreto-lei orgânica oitavo governo constitucional, número Sanulo Resin-Had, para a Rihon Rua Sanulo Resin-Walu, e a lorra Sanulo Resin-Tolo, fulam maio tinane, onde aumenta a carga do vice-primeiro-ministro na rua, onde apoia o chefe-governo. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Ziamen.